Olá, tudo bem? Roseli, como você está? Feliz ano novo, né? Ainda dá para dar feliz ano novo, acho que até o finalzinho de fevereiro ainda dá. Passou disso aí já não, né? Como eu disse, só começa a trabalhar depois do carnaval, né? É isso aí, é isso aí. É verdade, é verdade. E todo mundo está bem aí com saúde, que é o mais importante? Está tocando, né? Minha mãe continua no tratamento, está aqui, meu. Interrupto e assim vai, mas está bem. Um beijão para a senhora, sinta abraçada aí, vai dar tudo certo, viu? Olha, eu já vi muita gente se recuperar, ficar melhor que estava. Então não vai ser diferente para a senhora. É só ter fé, pensamento positivo. Fé a gente tem que ter, independente de religião, né? Seja quem a gente acredite, seja Maomé, seja quem for, né? Jesus, Allah, Deus, não interessa quem, mas fé tem que ter, viu gente? Fé na gente, fé na positividade, nem que for física quântica, né? Verdade, nossa, a gente está dando a luta aí. Gente, usa o capião, não é comum ter audiência de conciliação. Não é comum, não tem. O uso do capião é uma ação declaratória, ou seja, estou pedindo homologação, não tem réu. Mas quando alguém se opõe ao uso do capião, quando aparece um réu porque apresentou contestação, ou alguém se habilitou no processo, pode alguém pedir audiência de conciliação porque ele se tornou litigioso, né? Esse processo tem prioridade processual, tem muitas coisas boas que a gente já conquistou. Mas eu não vejo nada de errado, não. Eu vejo como algo interessante. Foi marcada uma audiência de conciliação prevista no 334 do Código de Processo Civil. Ficou marcado para o dia 19 de fevereiro de 2024, que é segunda-feira. Vai ser às 14 horas. Essa audiência vai ser realizada virtualmente. Então, online. Nós vamos entrar no celular, pode ser pelo celular, viu? Pode ser pelo computador. O link, eles mandam no dia, normalmente um dia antes ou no dia. Até agora não mandou. Pode ser que mande amanhã, pode ser que mande na segunda-feira de manhã. Mandando, entra direitinho. Essa audiência não tem que ficar nervoso, nervosa. Por quê? Conciliação não é para julgar. Não é nem o juiz que vai fazer essa audiência. É um conciliador. É um advogado, advogada, é um funcionário do fórum, um servidor, é um voluntário. Ou seja, é alguém que não julga nada. Então, vamos fazer essa audiência com muita tranquilidade, porque é uma tentativa de acordo. Se eles querem fazer uma proposta de acordo, o agente, ninguém é obrigado a fazer, ninguém é obrigado a aceitar. A gente tem que esquecer que é advogado, tira a gravata e faz uma audiência de forma leve, porque ninguém é obrigado a fazer acordo. Então, uma audiência com muita tranquilidade. Vamos fazer sim, já que marcou, vamos fazer. Não é comum no uso campeão, não é comum ter audiência de conciliação e mediação no uso campeão. Mas já que o juiz da primeira vara civil de mal a marcou, vamos fazer, tá bom? Tá. E, doutor, isso é um bom sinal ou não? Porque já que não é comum. Não muda nada. Não é comum, porque o judiciário quer bater metas, né? Se o juiz marcou essa audiência, isso é bom. Mas se não que está lendo, está prestando atenção, o cartório não é ruim, é atencioso. Não vejo nem como bom, nem como ruim. Não muda nada. A gente não precisa estar totalmente arrumado, porque é por câmera, né? É vídeo, né? É online. Então, a gente só precisa do RG. Do RG a gente precisa, documento com foto, porque eles vão pedir para apresentar, né? Para tirar foto. Então, a gente vai mostrar para o celular, para a câmera do celular ou a câmera do computador. Então, é muito simples, tá? É uma audiência que vocês vão ver que não tem nada de instruir partes, testemunhas. Não é conciliação e mediação. É para uma tentativa de acordo. Pode ser que eles viram e falam, ah, me dá 10 mil reais, a gente resolve isso, eu saio do processo. Ou não falo nada, ou vice-versa. Então, se vocês quiserem fazer uma proposta de acordo, a gente faz. Se quiser fazer, se não, não faz. E eles também, tá? Meu, você sugere, se a minha mãe quiser, espera da parte deles, ou ela ter uma proposta a fazer? Não, é bom. Se tiver uma proposta em mente, se você chegar na conclusão, é bom. Então, mas vale um acordo, gente, com uma sentença traumática. Às vezes, uma proposta boba resolve tudo, né? Eles caem fora e acabou, resolveu o problema. Pode ser, né? Se eles não aceitaram a proposta, ou eles não fizeram a proposta, ou a gente não aceitar, tudo continua como está. O processo vai ser julgado com base numa ação declaratória. Ou seja, a gente tem que provar a posse, mas pacífica e anemos doming. Isso está muito bem provado, a gente tem todos os requisitos. Então, não é porque aceitou, deixou de aceitar, que vai atrapalhar o uso do campeão. Em nada, viu? Pode ficar com o coraçãozinho limpo, tranquilo, tá? Então, a chance, ela está muito inquieta. Não fica não, bobagem, bobagem. Sabe por quê? Esse tipo de audiência não é comum. O juiz marcou, porque quer ouvir as partes. É até bom, né? Não é nem o juiz que vai fazer, é um assessor, né? É um assessor de lei, assessora, um conciliador. Às vezes é um voluntário. Vai saber. Acontece de várias formas. Mas não vai atrapalhar em nada, gente. Então, não tem que ficar ansioso, nada. Porque fica dodói. E aí? É ruim, né? Aí não vai curtir o bem regularizado. Então, bobagem. Pense em outra coisa. Pense em Deus. Faz o que tem que fazer. Só que é nem menos. Só que a gente está cuidando e cuidando o bem. Ninguém está fazendo nada que não deveria ser feito. Está sendo feito da forma que é. Ou seja, com base na lei. Com base que está escrito na lei. Então, assim, não tem que ficar ansiosa, não. A senhora esquece isso e pense coisas boas. Viu? Porque, assim, nem explico pra ela, doutor. Que eu diria, assim, se é o desejo dela. O marido tem cinco anos morando aqui. Mas se for precedido. Vai dar vontade de Deus limitar a justiça. Vai ser a justiça. É claro. Só está regularizando, né? Só está regularizando. Então, mas aí ela tem medo de o juiz não entender aí. Falaram que ela foi ausente. Não pense isso, não. Bobagem. Vamos numa boa. É uma audiência simples. Não é nem o juiz que vai fazer. A gente não tem que ficar tenso, não. Tenso, preocupado. Bobagem, tá? Vamos fazer com calma. Em paz. E se não tiver um curso de assuntos de ambas as partes, segue o barco. É, segue o barco. Deu acordo, ótimo. Não deu também ótimo. Vai embora. Segue o barco, tá? Não tem nada pra se preocupar. De coração. Tá ouvindo, mãe? Tá ouvindo. Tá mais tranquila? Posso confiar que a senhora vai ficar bem agora? Vai dormir bem? É, eu não quero, assim, sei, pegar mais do que meus irmãos, sabe? Eu sei. Então, eu queria abrir mão de uma parte e ficar na minha casinha aqui. É, vai dar tudo certo. Pensa positivo, vai dar tudo certo. Uma audiência, eu não vou falar boba, porque é feio falar isso, né? Mas uma audiência simples, pronto. Pra gente ser mais educado. Uma audiência simples. Ninguém é obrigado a fazer acordo, ninguém é obrigado a fazer nada. E tudo vai continuar do jeito que tá. Não é nem o juiz que vai fazer. Então, a senhora tem que dormir gostoso, fazer naninha gostoso hoje, né? Pra não prejudicar a saúde, pra senhora ficar bem, tá bom? Pra senhora conseguir o que a senhora quer, que a senhora deseja. Aí, desanda tudo. Desanda tudo. Então, ó, mãe, deixa eu pra senhora entender. A senhora quer que eu falasse pra ele que a senhora tenha essa ideia, que ela quer a proposta dela, doutor. A gente, ela virou de lá, daí ela se perfeita lá, dos imóveis. A gente assinava todas as partes, que é os filhos. E eles passarem aqui pra ela e correr o assunto. Então, qual seria a proposta de acordo, então? Fala pra mim de novo, por favor. Então, eu quero, assim, eu queria, eu quero ficar aqui e abrir mão da outra parte pra não... Dizer que ela ficou com tudo que... É, eu não quero tudo. Eu quero... E abrir mão da outra parte, seria abrir mão da... Qual parte? Do inventário que foi feito de Mojim, não é? Porque na época, quando começou isso, eu até conversei com você e meu irmão também, falei pra doutora, que eu falei, mãe, a gente não quer nada, a gente não quer tirar a senhora daqui, a gente não quer fazer nada disso, a gente só quer legalizar alguma coisa. E lá atrás eles disseram que isso daqui era da senhora, mas não é, porque eles não quiseram vender lá, porque a gente só ficou sabendo que a minha mãe era inventariante, que a lei de herdeira, como eu já falei, e aí que começou, que eu te procurei. Falei, isso daqui nunca vai ser da minha mãe, porque a gente assina lá, eles vendem, ela não vê a parte dela e quando ela for esse aqui, eles... Não, vamos fazer isso, vamos fazer essa proposta, assim, a gente demonstra coração, demonstra que ninguém tá com ganância, viu? Vamos fazer sim, vai dar certo, tá? Essa audiência e conciliação não é comum no do capião, já que vai ter, vamos fazer, não é juiz que faz, vai dar tudo certo. Tem audiência bambambã, com a instrução de julgamento, saneamento, com o juiz tirou algumas dúvidas, mas não é o caso dessa, essa aqui é o quê? Conciliação e mediação, mediação e conciliação. É uma audiência leve, viu? Tá bom? Eu falei, mãe, a gente não é contra, a senhora tem livre, a repito, vai decidir se a senhora quiser ceder, se a senhora quiser dividir, se a senhora quiser vender. É só legalizar, porque aquela que tá aqui, é ela que responde. E vai ser igual pra todo mundo, porque aí eles usam o dinheiro deles, e todo mundo vai viver a sua vida, e ela fica aqui, no nome dela, no nome de Jesus, que é a única coisa que ela quer, não vai nada. E então, aqui ela falou, pra eles não acharem que ela quer lá e que é tudo aqui, porque é a pessoa que tem duas boas casas aqui, que nós construímos, mas a gente não tá, é eles que não quiseram, né, ficaram de assinar e não assinaram. Então, eu falei, não, então vamos fazer o que é certo pela justiça. E pra eles, agora, se eles aceitarem que, quando a gente falou sobre isso, que ficou sabendo, quando eu te procurei, jamais os filhos da dita vai assinar pra vender aqui, que somos nós, somos em hoje. E não é do nosso interesse, doutora. A gente só quer resolver por ela e pela minha avó. Vai dar certo. Um irmão ou outra, que não entende. Vai, vai dar certo. Tem tudo pra dar certo, gente. Vai dar certo. É uma audiência simples, a gente não tem que se preocupar, ela não vai atrapalhar em nada, né? Se fizer acordo, melhor ainda, porque a gente tira a pessoa que tá se opondo. Então, é melhor. Claro que é. Se tiver a proposta de acordo que seja aceita por parte deles, isso é bom. Mas se não for, também não muda nada. Vocês vão ganhar a ação do mesmo jeito, né? Porque eu falo que o escape é uma ação que o juiz, em regra, ele tem só que confirmar os requisitos, né? Os requisitos. E vocês têm todos. É notório. Que posse maravilhosa. Até sobra a posse aí, né? É. É o que eu falei pra ela. Tem tudo pra ela ganhar pela lei. Tem. E agora, se ela quiser abrir lá, é do desejo dela. Ela pode o que ela quiser. É verdade. Entendi. Ô, doutor, mais uma coisa. No dia, só fala a mãe ou o advogado, né? Isso. Vai você... Você pode... A audiência de instrução e julgamento é uma audiência mais pesada, né? O juiz pega no pé, se tiver outra pessoa. Mas conciliação, não. Você pode estar do ladinho dela lá, não tem problema, tá? Eu não posso falar, né? Não, eu não vou falar, claro, né? Vai ser. Não, mas se quiser falar, pode falar. Pode falar, porque aí se a conciliadora falar, não pode falar, aí eu ajudo, né? Mas pode falar sim, porque eu sei que você tá do ladinho dela, tem uma forma de ajudar. Pode falar sim. Se for instrução e julgamento, é melhor a gente evitar problema, dor de cabeça. Mas como é uma audiência de conciliação e mediação, é uma audiência simples, então se você quiser falar alguma coisa, afirmar a proposta, confirmar alguma coisa, você me fala, tá? Você fala sim, porque é uma audiência informal, né? Tem até o princípio da informalidade. Ela tem que ser uma audiência leve, tá? Não, cara, você não passa e leva isso a frente, não tá sendo bem bom pra mim, né? Mas eu falei, mãe, fala com ele, fala assim, da proposta, e é isso que ele tá passando porque ele é muito lá. Minha mãe também pede que ela quer que resolva, né? Porque ela falou assim, pra, assim, cada um pegar a sua parte, pra já aproveitar um pouquinho, porque a gente tá no dia da manhã, né? Vai resolver, vai dar certo sim. Ó, então vejo vocês na segunda-feira, nós vamos conversar depois da audiência, quero que você explicar o que aconteceu, tá? Tudo com muito carinho, muito respeito que eu tenho por vocês. Vai dar tudo certo, eu não quero ninguém nervoso, chateado, não quero ninguém ansioso, faz mal, a gente tem que ter saúde pra enfrentar tudo isso e dar certo, tá bom? Não, mas eu tenho que dizer, só uma dúvida, e quem que vai representar minha avó? Foi eu, sempre eu. O escritório aqui, eu faço todas as audiências. Não, não, não a minha mãe, a minha avó, você sabe já? Não sei, não sei porque teve uma mudança no processo, tá confuso ali, e outra, pode ser um advogado terceirizado, então não sei, mas pra nós não muda. E a hora que aparecer, a gente conversa também, se quiser falar alguma coisa, tá? Vou ajudar vocês a conciliar. Só pra falar, cara, vou dar um chá de maracujá pra ela. Dar um cházinho de maracujá, isso aí. Ó, fiquem com Deus, tá? Tá, só mais uma pergunta, então ainda bem, vou explicar depois tudo de pra ela, independente disso, achando que são grandes, do uso campeão sairão com o governo. Beleza, tem tudo pra ganhar, sim. O uso campeão não é uma ação litigiosa, uma ação declaratória, o juiz só vai conferir os requisitos, a gente tem todos, viu? A senhora ficou com alguma dúvida? Mãe, tá perguntando se eu vou com alguma dúvida. Não, doutor. Tá bom. Quero ver a senhora bem, coraçãozinho leve, tá? Que nada de ficar ansiosa aí, a pressão sobe, pra que isso? Sem necessidade, tá bom? Tá tudo certo, né? Ninguém, a gente tá fazendo o que tem que fazer, o que tá na lei, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abração. Se sintam abraçadas aí, tá? Com muito respeito. Tchau. Tchau. Tchau.